E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Razor e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô aqui junto com a Coelha Comigo! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tudo joininha, Coelha, tudo joininha, tudo joininha? Tudo joininha Falando em joininha, se você é um amarelão, já deixa o like com o dedão E quem não faz parte da família, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Hoje teremos aqui o esconderijo secreto da Mônica versus o esconderijo secreto do Cebolinha E vocês que estão assistindo em casa vão comentar qual foi o melhor no final, ok? Lembrando que pra dar um voto pra mim, vão comentar a hashtag Cebolinha E pra dar um voto pra Coelha, vão comentar a hashtag Mônica Coelha, do ladinho esquerdo você vai construir o esconderijo secreto da Mônica E do lado direito, vou construir o esconderijo secreto do Cebolinha, ok? Tá bom, então vai lá, vai, vai, bora, bora Faz bem bonito, aliás, não tão bonito porque é o meu que tem que ganhar, tudo bem? Tá bom, bora, vai, 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 bora Então vai, então, vai Começa a construir o seu, eu vou começar a construir o meu e vamos nessa, galera Eu vou usar aqui os bloquinhos verdes, né? Porque o Cebolinha gosta da cor verde E também vou usar pretinho, o branquinho e tudo bonitinho E aí, Coelha, o que você pensa em fazer aí como o esconderijo secreto da Mônica? Segredo Porque é secreto, então é segredo Mas é um esconderijo esconderijado? É um esconderijo Tudo bem, então Ó, eu vou fazer aqui o meu esconderijo hoje Parecido com, tipo assim, um quartinho do Cebolinha, sabe? Uma coisa bem simplesona Pra poder, pra ele poder ter um conforto, né? E ter algumas coisas bem legais Pra ele poder brincar dentro do quarto dele Você pensa em fazer o que aí, mais ou menos? Fala aí pra mim Uma coisa sensacional de sensacionalzão Não, não vale falar isso, tem que falar o que você vai fazer Fala pelo menos uma ideazinha aí, vai Eu vou fazer nas cores da Mônica Ah, muito bem Ajudou muito Tá, eu vou fazer aqui agora O que eu posso fazer, espera Eu vou fazer assim Isso aqui assim, pra poder ficar bonitinho Que nem a camisa do Cebolinha E aí eu subo mais uns andarizitos E Coelha, no meu aqui Eu vou tentar fazer pra você depois Uma entrada falsa E uma entrada verdadeira Você tem que adivinhar qual que é a certa Porque se achar errada, você tá lascadinha E vai ser muito fácil Vai ser fácil, é? Ah, então tá bom Então, quero ver Eu tô falando isso agora, né? Você tá vendo aí, né, pessoal? Tá falando isso agora Mas daqui a pouco ela já tá chorando Arrasa, me fala aí, dá uma dica Fala se tá quinto, se tá frio Opa Quase caí, meu Deus Tá, e aí? Como é que tá aí? Tá andando aí? Tá indo legal aí? Sim, tá indo maneiro Baneiro, baneiro, baneiro Baneirinho, baneirado Ok Bom, aqui eu vou fazer assim, ó Vou botar esse telhadinho Nossa, eu tive uma ideia Como eu coloquei o negócio branco Eu vou colocar esse negócio branco em todos os lados Ela vai ter que passar por um corredor E descobrir qual que é a passagem certa Deixar isso aqui pra cá Cebolinha E a Moniquinha Eu gosto muito de cebolinha Porque o cebolinha ele implica com a Moniquinha Igual eu implico com a coelha Engraçado que a coelha combina muito com a Moniquinha Ela é gorda, dentuça e barriguda Haha, hein, Razor Nossa, me deu muita vontade de dar risada, hein? Tô brincando, tô brincando Ela não é tão barriguda assim Fica brava não, tô zoando Bom, agora... Não sabe o quanto eu te odeio O quê? Não sabe o quanto eu te odeio Mentira? Você não me odeia? Ah, mas eu odeio Não odeia? Eu duvido que você odeia eu Eu sou muito legal pra ser odiado Eu sou muito legal pra ser odiado Você não consegue me odiar Tem uma coisa que você não é legal Tem certeza absoluta? Absoluta de certeza Ok, então Eu vou fingir que eu acredito nas suas palavras aí Mas eu não acredito, não Prontinho Aqui eu vou fazer assim, ó Vai ter aqui um mega... Vai ter até um túnel No esconderijo secreto do Cebolinha, coelha Nossa Você acredita? Meu, os euros creus Você acredita? Eu tô fazendo esconderijo super simples aqui Eu tô fazendo simplesão também aqui, ó Mas só que vai ficar o esconderijo bem bonitão do Cebolinha, né? Porque é o Cebolinha Aqui O que eu posso fazer? Ah, aqui eu posso colocar isso aqui, ó Vai ficar bem redondinho que nem um túnel Ih, agora lascou Vou ter que descer aqui Prontinho Ó Tá saindo, hein? Tá saindo da jaula o monstro E o seu? Tá, mais ou menos Mais ou menos Aqui eu vou ter que colocar mais pra cá também Ai, essas sombras é muito chatas Olha só, fica esse negocinho meio feio aqui Mas dá nada não O negócio é a gente deixar redondinho aqui Pra ficar uma coisa bem bonita Pronto aqui Desse ladinho já foi também Galera, eu quero que vocês comentem aqui embaixo Qual o personagem da Mônica de vocês preferido O meu é o Cebolinha, né? Já falei E o Chico Bento Porque eu acho ele muito engraçado Eu gosto muito de mineiro Como eu tenho amigo mineiro também Eu acho muito legal Ô, coelha Quem é seu amigo mineiro? Ué, o Lobinho Não é não Não é não? Então é quem? Ele não é seu amigo mais Ah não? É, ele é só meu amigo agora Eu tenho ciúmes Deu amizade E tem também o Cronos Que é outro mineiro O Cronos também não é seu amigo mais É só meu amigo mesmo Não é? É meu amigo? Não é seu amigo É meu amigo Não, é meu amigo mesmo Quem disse que você roubou meus amigos? Até parece que eu ia deixar um negócio desse Mas quem disse que você tem que deixar, meu anjo? Oxe, eu é que mando aqui Eu é que mando Caraca, às vezes você é tão engraçado, né? Às vezes você é tão chatinha, né? Não E agora o que eu faço aqui? Vou botar O que você tá fazendo? Ó, eu tô fazendo agora aqui Um outro tunelzinho Pra poder ficar maneiro Aqui o negócio Porque senão o meu ia ficar muito simples Eu quero deixar um formato bem doido Nesse esconderijo secreto do Cebolinha Depois eu vou esconder a entrada E também você vai ter que tentar achar Qual que é a certa, né? Porque se você for pra errada Você tá lascadinha na Silvassauro Que já já eu vou fazer uma Pequena armadilhazinha aí pra você aqui Tem que ser Se eu facilitar muito, galera Ela não valoriza, entendeu? Então tem que Tem que ir só aqui, ó Só daquele jeito Quem lembra do esconderijo que o Razor fez? Que fez cheia aço de armadilha E eu não caí nenhuma Que absurdo! Em todo lugar tinha armadilha E eu não caí nenhuma Não, inclusive Quem não viu esse vídeo Tá muito legal Passem aí no canal E assistam Tá muito legal esse vídeo É... Vai na playlist de batalha de construções E assiste lá Eu e a Coelha Construindo Acho que foi no Esconderijo secreto do Razor Versus Esconderijo secreto da Coelha Assistam esse vídeo Que tá muito legal E votem lá também Qual foi o que vocês acham Que ficou mais legal Ô Coelhita Oi Como é que tá aí? Tá acabando já aí? Tá bonitão? Tá bonitinho? Tá feinho? Acabando não tô, né? Eu também já tô Eu tô fazendo a parte por fora ainda E você? Eu também Ah, então tamo Tamo mais ou menos empatados Mais ou menos iguais Enquanto a galera tá assistindo aí Eu queria lembrar pra todo mundo Já deixar o like aí Porque é muito importante Deixem o like Ativem seu sininho de notificação Porque é importante Tá saindo um monte de vídeo aqui legal No canal essa semana aí E vocês não podem perder Passem também depois lá no canalzinho da Coelha Assiste o nosso último vídeo Que tá muito bom também E agora O que que eu vou fazer aqui? Ferrou Não sei o que fazer aqui Ah, isso aqui eu vou ter que tirar daqui Senão vai dar ruim Vai pegar fogo em tudo Hum Hum Então quer dizer que tem lava Não, não falei isso? Hum Então quer dizer que tem lava Eu não disse isso? Entendi Eu falei isso quando? Quando que eu falei isso? Então quer dizer que tem lava Eu nunca nem vi Eu não sei nem o que é lava Nossa, mas que bonito, Razor Que bonito A sua roupa Que roupinha que é muito louco Eu não falei que ia ter lava Eu falei quando isso? Não lembro De ter falado isso Eu não gosto de lava E daí? Que eu não gosto de lava Que pena Porque você tá lascadinha Então se você cair aqui Nossa Que eu posso colocar isso aqui também Vai ficar legal Só porque o Razor tá fazendo maldade comigo Eu vou fazer maldade com ele também Não, não faz Eu sou lerdinho Agora você vai cagar Não, não faz Eu sou lerdinho Você sabe disso, coelha E daí? O que tem a ver? O que tem a ver? Que eu não posso me lascar Ah, que bonito, né? Vou ficar com medinho Ajuda aí Vai Não faz armadilha pra mim não Por favor? Não, 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 não Não vou ajudar em nada Deixa só eu fazer armadilha Deixa Não Você é muito má, sabia? Não sou nada, não Você é muito má Você já foi mais legal comigo Pronto Aqui já tá prontinho Olha só Tá ficando num formato muito doido isso aqui, coelha Eu quero ver se você vai depois encontrar a entrada do esconderijo secreto do Cebolinha Pronto Pronto Por fora eu acho que eu já mais ou menos acabei Agora eu só preciso Hum Ah, já sei Vou colocar também um negocinho preto aqui Pra poder simbolizar o cabelinho do Cebolinha Vou deixar assim, ó Só uns fiapinhos assim, ó Aqui Aqui também Como é que é o fiapinho do cabelinho do Cebolinha, coelha? Eu nunca lembro qual a quantidade Eu nunca lembro Eu sou muito esquecido das coisas Não sei Eu vou falar Uai Será que é? Acho que são três fiozinhos Eu vou deixar assim, ó Vamos pra cada ladinha assim Pra ficar Show de boleba E aí aqui eu ligo eles assim E aqui eu ponho um... Um chapiozinhozinho assim, ó Prontito Prontito E aí, como é que tá ficando o seu? Você tá fazendo como por fora aí? Dá uma dica Eu posso dar uma espiadinha só? Não, né? Tá doido? Oxe, mas é super normal deixar o amigo espiar? Não, oxe Se você deixar espiar o seu Eu deixo você Dar uma olhadinha de leve Não Tá bom Vai, você é chata, né? Eu, né? Hum Eu queria só ver o que você tá fazendo Tô curioso Sou um menino muito curioso Vai continuar sendo curioso Galera, vamos fazer assim então Eu vou finalizar meu escondeiro secreto A coelha também E assim que a gente acabar Eu volto com o vídeo, ok? Ok, finalizamos nosso escondeiro secreto E agora eu quero convidar a coelha Pra vir aqui do meu ladinho Vem cá Eu quero mostrar o resultado final pra vocês E pra ela juntos, ok? Não, olha aí, nem coelha Vem pra cá você olhar Vem pra cá você olhar No 3 a gente vira juntos, ok? Vamos lá, hein? Ok 1 2 3 E Tcharam Olha isso aí Uau Ei, mas isso não tá tão secreto Isso aqui é um escondeiro secreto Isso aqui quem olha de longe fala assim Mano, mas o que é isso aqui? Mas o que será que é isso aqui? E aí a pessoa vai chegar perto E vai tentar entrar no local E ela não sabe por onde é que entra Então, boa sorte pra encontrar Agora, aonde é que entra a coelha? Procura, pode procurar Pode estar em cima Pode estar embaixo Pode estar por aí E se for em cima Como é que ele iria subir lá? Não sei Não faz a pergunta de mim Só procura, vai Só procura a entrada Só procura a entradinha Pode ser que tenham vários locais Pra você poder ir Oh, você é muito sem graça, né? Por quê? Vem aqui, vem aqui Vem aqui Uau, que legal Vem aqui, ô chata Vem aqui Entra aqui, ó Primeiro Entra nesse daqui primeiro Aqui, ó Entra aqui Vai lá, vai Vai andando, vai andando Não é possível Você olhou e eu construí Não é possível Não é possível Eu não acredito Eu tô muito cagada Não é possível Agora entra nesse daqui Vai, vem cá Vem cá Onde? Entra nesse daqui Ou aqui Tanto faz Ah, aqui tem um PCzinho Uhum Agora vem cá Ah Nossa, como é que eu passei aqui, ô chico? Ah, tá Você é muito sem graça, sabia? Você é muito sem graça Agora, beleza É o seguinte, ó Você já achou É porque, olha Você deveria pensar Aqui na frente Seria um lugar muito lógico Pra não ser a entrada É, né? Tá, enfim Você já achou aqui A passagem Primeira A primeira secreta Agora Você vai ter que encontrar A outra salinha secreta Que tem um baú de tesouros Tá por aí Pode procurar Pode procurar Vai procurando Ai, 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 ai Caramba Muito bem Pode pegar o diamante todo pra você É todo seu E agora Eu quero ir lá conhecer O esconderijo secreto Da Mônica Mas então Quem quiser já me dar um gotinho Comenta aqui embaixo Hashtag Cebolinha Vamos lá ver o da coelha Vamos lá Vem, vem Vem, vem No 3 eu vou virar Em 1 E 2 E 3 E tcharam Eita É o deserto do Saara Que negócio é esse daqui Eu achei que era pra ser secreto Uai Mas tá secreto Tá maneiro É que nem o meu É esconderijo secreto Só se se esconder Né não? Hum Deixa eu ver por aqui Eu estou quente? Eu estou frio? É Ué Ué Que isso? Tem uma armadilha aqui Assim não vale Como assim? Espera Então se eu andar por aqui Então Ué Nossa Ainda tentei ainda Caraca É muito sacana Olha isso Era essa linha toda Nossa Então a pessoa tem que passar aqui E pular, né? Não sei Primeira fase Então já foi concluída, né? Agora pra gente achar por aqui Mas será que seria por aí? Será que é por aqui? Será que seria aí? Hum Não sei não Eu acho que tá Eu acho que não seria tão óbvio, né? Eu acho que não seria Tá, então eu vou subir nesse local aqui, ó Eu vou subir aqui Não dá pra subir, né? Não dá pra subir aqui, né, coelho? Eita Não Então pera Ah, deixa eu subir assim mesmo Voando assim Que eu tenho o poder de voar agora É o poder de Ah, voador Pronto, aqui Não tem nada Não tem ninguém Nada Dica de nada aqui Ei, dá uma diquinha aí, vai Você tá escondido, né, mãe? Não, não vou dar dica Você não deu dica pra mim Ah, mas o meu foi mais de boa, né? Você é mó chato Foi mais de boa Nada Você que é muito burrinho Nada a ver Nada a ver O esconderijo de cebolinha Tava toro Você fez um montão De 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 armadilha pra mim Agora é minha vez Eu não fiz um montão Só fiz duas Oxi Três Duas Três Duas Ué Então a entrada não deve ser por aqui Deve ser por aqui pra frente Deixa eu subir aqui Tô quente ou tô frio? Fala Fala alguma coisa Ah, meu Deus Fala alguma coisa É sério Vou ficar aqui até amanhã, então Não vou falar Tá frio Tem que falar Tá frio Tá frio? Então pra cá Será que tá por aqui a entrada? Tá ficando quente Opa Tá ficando quente aqui? Ué Aqui parece que tinha Hum Acura aqui ou não? Fala alguma coisa Ah, meu Deus Continua procurar Continua procurar Fala se eu tô quente ou se eu tô frio, marmota Tá mais ou menos Mais ou menos? Tá quente Tá quente porque tem a calava no meu pé aqui, desgrama Ué Tá quente Mais ou menos Hã? Depende de qual entrada você tá falando Tem outras entradas? Não sei, cara Mas tem uma que tá muito óbvia Eu não tô vendo Vou te dar uma dica Uma parecia que tava aqui Mas não tem nada aqui? Dá dica aí Dá dica Tem porta Tem porta Ah, tem porta Ah Então Ah Trouxe lei de novo O que tá escrito aqui? Uau Você encontrou tão rápido Parabéns Beleza Só aqui não Só aqui não Como é que eu saio daqui agora? Por aqui Ah, tá Então tem portas então Então, pera Agora não tem mais Era só pra verdilha meu Aff da mãe Tem alçapão? É porta? O que que tem? É só passar É só passar? Tá 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 por aqui, não tá? Tá frio Tô frio? É A entrada tá frio Muito frio Frio demais Então tá por aqui Aqui embaixo Tá quente Quente Opa, tá quente Quente Aí, encontrei 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 Que maneiro Olha isso Tem cozinha aqui A geladeira gigantona Isso porque ela tava fazendo simples, né? Aqui o computadorzinho Ah, poxa É o seu A única diferença dos nossos É que o seu tá muito decorado por fora E o meu tá muito decorado por dentro É, tá Então é isso A gente fez as coisas ao contrário Aqui é o dentão dela Tem mais alguma coisa pra me ver? Não Só isso mesmo Então eu consegui Olha, ela botou até de vidrinho aqui Que louco Que maneiro Sim, e pra ela observar quem é que tá vindo, né? Não, não, hein? Galera É o seguinte então O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos tenham gostado Quem gostou Não esquece de olhar com gostei Porque é muito importante Passem no canal da coelha Que tá aqui na descrição E não esqueçam de comentar aqui Pra quem vai ao seu voto, ok? Lembrando pra dar um votinho pra mim Hashtag cebolinha Pra dar um voto pra coelha Hashtag mônica, ok? Então é isso Valeu Um grande abraço E fui Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí